Estamos indo aqui em direção ao ramal Baixo Rio Lá cá fica o Rio Preto da Eva O que eu disse dessa estrada aqui Você que está assistindo aí pelo Youtube Se inscreva e compartilhe este vídeo Estamos aqui no quilômetro 13 do ramal Baixo Rio Indo em direção ao quilômetro 13 Indo no final do quilômetro Que é a estrada O ramal Baixo Rio Meu Deus Hoje estive vindo aí do Baixo Rio Agora é a comunidade do Irantuba Aí hoje já estou aqui Está com a glória do Senhor Deus, ele é maravilhoso, nós estamos aqui mesmo, isso não está aqui, não vamos fazer diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus, é forte. Eita glória. Deus maravilhoso, Jesus. Meu Deus, vai revelando. Tchau. 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 É muito forte o povo de Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Chegamos aqui no final.